Pessoal, eu comecei por aqui ó, tapei os buraquinhos que tinha E já botei o canduíte, chumbei até em cima Esse lado aqui como vocês sabem já estava pronto A gente, vamos marrar outro saco de cimento, agora tem dois e meio aí Dá pra finalizar o reboco Chumbo a outra caixinha aqui também, só falta a partinha de cima ali A outra aqui também Né, aqui, essa daqui eu já tinha chumbado naquele dia Preparei essa, mexi uma arejinha mesmo com pedra e tudo dentro aqui Coloquei essa que vocês viram que eu tinha já quebrado, instalado hoje Vou ver a outra caixinha Essa também, né, agora só falta desempenar Vou desempenar já, se Deus quiser Aqui ó, caixinha chumbada, caixinha chumbada, caixinha chumbada, né Essa daqui é uma do lado de lá, a outra do lado de cá Fio, passando ele desce por lá, ó Vendo, aqui já passa para as duas, lá vai ser tomada, né E aqui, tomada também Aí ali, interruptor E tomada E tomada Né É isso aí Interruptor e tomada 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 E tomada Tomada aqui também Tomada Interruptor e tomada que é para fora Tomada Né Interruptor e tomada no banheiro aqui que falta ainda As caixinhas no caso não deu pessoal, ficou faltando duas caixinhas Uma para cá, o banheiro E uma lá para o lado de fora, para a calçada, né Então isso, interruptor e tomada 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 Né E zerou É meu povo Graças a Deus Agora vou só Desempenar ali Né Finalizar aqui Aí eu Trago o vidinho para vocês aí, para vocês ver como ficou Né E se Deus quiser, a gente vai trazer a peneira lá Vou comprar a peneira Essa é 25 Ou é 30 reais Né Porque o menino pressou da peneira e levou a peneira dele Aí minha gente Acabei pessoal Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês Pessoal, não esquece de deixar o joinha para rodar a gente Ser membro no canal aí Porque quando você é membro, você dá força para o canal Né O Youtube identifica que você está querendo Que o canal se fortaleça, né E cresça na plataforma Então o Youtube Divulga os vídeos da gente Divulga o canal Para poder chegar mais membro Chegar mais inscrito, né E chegar mais doações também Para dar mais visualizações Para dar mais Né Iboque no canal E a gente poder crescer E ajudar mais a família Né Minha Viu Deixa eu virar a câmera aqui Mostra para vocês Aí pessoal Finalizei ali Tapeu os buraquinhos que tinha Olha Está todo desempenado Zinho já Tapeu aqui outro buraquinho Que tem aqui também Claridade não está deixando Essa daqui Finalizei essa também Viu pessoal Finalizei a outra aqui Pronta Né Aqui outro A galinha Botou um ovo Está gritando a galinha Finalizei essa também Né Essa Tá molhadinha Acabei de finalizar Ela está pronta Para deixar a instalação Daqui está o canuíte Já por dentro aqui Vindo saindo na outra Está pronta Essa daqui também Essa é a outra aqui De dentro A gente já finalizou Maravilha Deixa eu pegar a claridade Aqui para você ver Aí Né A daqui de dentro Também Finalizei Finalizei Né pessoal Olha aí Show de bola Show de bola E a minha Está aí A de lá Passa de dentro Para fora Vem dali Desce Tem um canuíte Já vindo por dentro Aí De lá Atravessa Para caixa de luz Para caixinha Tomada lá Do outro lado Né Pronto Ficou faltando Uma caixinha Para cá É isso Para a gente Botar para cá Para fora Para a gente Botar uma tomadinha Para a frente Sempre é bom Né pessoal E aí Às vezes está Sentado na área Quero ligar Uma máquina Uma coisa Um secador Um pegador Cílio lá Aí me renda Estou faltando Uma lá E uma Aqui Do banheiro Né Aqui vai sentar Eu estou aí tomada Luz Aqui ela vai furar Não furar Por dentro Da laje ali Um buraco Ela vai vir para cá E vamos furar Outro buraco Aqui no meio Né E botar aquele Plafom Que chama Né Mas na frente Vou rebocar A laje Né Ou um forro De gesso Aí Aí vai Ficar Filé Né Então pronto Pessoal Acabemos por hoje E a gente Finalizou por hoje Graças a Deus Falta comprar a peneira A gente não fez mais serviço Por conta da peneira Então se Deus quiser Quinta-feira A gente vai trazer a peneira Né Deixa eu mostrar para vocês Que tem Já mostrei no começo do vídeo E vou mostrar agora Tem dois sacos de cimento E quase três Eu abri esse daqui Hoje tirei para mexer a massinha Para tapar as brechinhas Mas tem quase três sacos de cimento Suponhamos Leva um saco Aqui Né pessoal Esse outro e meio Dá para finalizar o banheiro Então vai ser isso aí A gente vai Finalizar o restante aqui E vai rebocar o banheiro Vamos deixar os pontos De Cano Né Deixar os pontos de cano Já tudo de escadinho aí E a gente só faz E volta Né pessoal Olha o saco Quando está em cuidinho Seu expedito chegar Põe ele para fora Então é isso aí minha gente Simbora meu povo Obrigado a todos vocês Que nos ajudaram Com combustível Mandaram ajuda aí Para o combustível Para a alimentação Na casa do seu expedito Viu minha gente A doadora aí Esse aqui é anônimo Ela precisa ver o nome dela Viu minha gente Mas mandou ajuda aí Para a gente vir na gasolina E mandou ajuda também Para a gente comprar alimentação Da casa do seu expedito Né minha gente Chegou mais ajuda também Para a gente Enterar as portas Né No comecinho Eu vou somar tudo lá No próximo vídeo Eu vou trazer para você O valor que tem em caixa Para todos vocês aí saberem Viu Que a gente quer Colocar essas portas Essas janelas Pelo amor de Deus Vamos botar a pegada aí Eu estou muito preocupado Quero ver a casinha Do seu expedito fechada Tanto quanto vocês Querem ver também Viu Portas e janelas Fechadinhas Se Deus quiser Viu minha gente E a gente vai conseguir A gente vai conseguir Com fé em Deus Com fé em todos vocês Viu Com um pouquinho de cada Né Com a comprinha da rifa O que puder comprar Um número 10, 15 É 2 O que puder comprar Vai ajudar demais Então a gente vai conseguir Se Deus quiser Viu meu povo A gente Deixa eu mostrar para vocês Também aqui Viu minha gente Você conseguiu Né Deram a ele Essa porta Tá meio empenada Enferrujada um pouco embaixo Mas para botar Nos fundo lá Tá legal Pessoal Esse empeno aqui O serralheiro tira E ali embaixo Ele Põe tipo uma chapa Zinha né E solda todinha Ali embaixo E tira aquelas Tira os ferrujes No caso ali Ele corta ali Aí põe uma chapinha Lixa todinha Deixa retinha E solda Fica filé O restante dela Tá tudo boa Né pessoal Só o vidro quebrado Ali o vidro aqui Mas isso aí Filé O que tá faltando Nela também É o chumbador E o batedor Né pessoal Aquela parte que fica aqui Que pega as dobradiças Que tem um chumbador De botar na parede Que é o quadrado Em volta dela toda Tem que levar ela Para o serralheiro Desempenar E fazer o chumbador Né Fazer o batedor dela Já Feito né Sai mais barato Que quer comprar outra Sim Então a gente vai ver Se Denis Faz isso aí Para nós Nessa porta E a gente faz só A porta da frente Né pessoal Então se Deus quiser Vai dar certo Minha gente Tô com fé em Deus Que a gente vai conseguir Né meu povo Fazer isso aí Viu minha gente Então é isso aí A gente vai tentar Fazer isso aí Para sair mais em conta Para a gente Perguntar para Denis Quanto é que ele faz Viu E a gente vai fazer isso aí Que vai ser muito melhor Para nós todos Viu Mais em conta Ajudar bastante Né E Tenho fé em todos vocês aí Que logo logo A gente já tá mandando Fazer As portas E as janelas Se Deus quiser Viu minha gente Simbora Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Todos vocês Que nos ajudam Que nos assistem Que compartilham Os vídeos Viu pessoal Que é inscrito no canal Que é membro Brigadão demais A todos vocês Só vocês Para dar força Para mim Né Correr atrás das doações Correr atrás das causas sociais Correr atrás de agudar O pessoal Sou muito grato Que Deus abençoe Muito a vida De todos vocês E da família De vocês Sua saúde Felicidade E muita prosperidade Para todos vocês Que nos ajuda Com o que pode Então Brigadão a todos vocês Que Deus ilumine Muito a vida de vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Com mais novidades Viu minha gente E até o próximo vídeo